Boa noite pessoal, estamos mais uma vez aqui dando continuidade no nosso programa A Frente das Picapes, sempre entrevistando os melhores e mais renomados profissionais de Curitiba, em toda a área e todo o segmento na parte de eventos. Hoje estamos com, até vou ver aqui, porque ele tem bastante adjetivo, ator, cantor, dançarino, comediante e sapateador. Faltou alguma coisa? Ou é só isso, Hélio Barbosa? Boa noite. Boa noite Santiago, boa noite antes de tudo. Por que essa exclamação, nós nos conhecemos há tantos anos, trabalhamos juntos. Nós dois, mas o público não sabe que nós nos conhecemos há quantos anos, Hélio? Você sabe adequar? Eu não sei, porque eu não sei fazer bem as contas. Não, mas diga de que ano então? 72 e 73. 72 e 73. No Colégio Bom Jesus. Isso vai para 47 anos então? É. Se eu não estou enganado, é. Mas muito boa noite pessoal, quero... Boa noite, boa noite, boa noite Santiago, muitíssimo obrigado, muito obrigado pelo teu convite. Você podia imaginar, você podia imaginar, Santiago, você podia imaginar que lá, quando nós estávamos com 13, 14 anos, lá no Colégio Bom Jesus, um dia nós estaríamos aqui na sua casa, transformada num set, que a gente estaria aqui nessa sua casa bonita, hipotecada, e a gente estaria... Eu te entrevistando, né? Você me entrevistando, a gente conversando assim... Não, jamais passaria na minha mente, principalmente naquela época. Não é mágica essa coisa na vida da gente, que em períodos, em períodos, a gente se encontra... E agora a gente está vivendo o período mais longo onde a gente convive, né? Com certeza, com certeza. Naquele ano de 72, 73, até o momento que eu fui expulso, mas você permaneceu lá. Eu nunca falei para você, mas eu guardei um rancor. Nós éramos amigos, eu pensei, poxa, esse cara, ele podia ter sido expulso junto. Também ter feito alguma... Você podia ter provocado alguma arte. Não, eu vou junto com ele. Sim, sim, lógico. Eu sempre pensei isso. Mas isso justifica-se por hoje, né? Como estão as coisas, né? Está tudo muito fácil hoje. Então hoje você reencontra, hoje você vê, hoje você procura, você acha gente que você nunca... Exatamente. Que já faz mais de 10, 15, 20 anos que você não encontra, você não imaginava que ia encontrar. Existe essa facilidade, né? Isso é uma coisa que eu sou muito feliz, eu sou contemporâneo disso, né? Nós somos, né? De Facebook, das mídias sociais, onde é possível encontrar, estar em contato. Eu tenho minhas primas em São Paulo agora, a Patrícia, a Adriana, e a gente formou um grupinho, os Barbosas e tal, né? Com a minha irmã também. Minha irmã também reencontrei. Minha irmã. Imagina. E a gente conversa, tudo, meus tios, minha tia, tenho uma tia que mora em New Jersey. Em New Jersey. Bacana, né? Bacana. Mas a gente conversa sempre, tudo. Eu acho isso muito, muito legal. Tá certo. Laís Man, lembra da Laís Man? É, apresentadora? Laís Man, que apresentava o show de jornal. Sim. Nossa, tão linda, eu era tão apaixonado por ela. É minha amiga hoje, a gente conversa no Facebook e tudo. Que bom. Então, não é mágico tudo isso? Sim, com certeza. Qual foi a próxima vez que a gente se encontrou, Santiago, depois que eu fui expulso do Bom Jesus? Em 78, no concurso Dancing Tech. Notalia. Notalia. Lembra disso? Lembra. Lembra? Então, concurso de discoteca que existia muito naquela época, né? Exatamente. Depois, passou-se mais algum tempo, eu comecei a trabalhar mais profissionalmente, tudo, onde que a gente veio a se encontrar? Não lembro. Nos shows de boate. Também acho que não veio o caso. Não, quando eu fazia os shows nos boates, em Curitiba, Moonlight, metrô, e você sempre ia atrás, onde você se tornou... Mas eu ia justamente para tentar te achar, né? Só para me procurar. Para você ver como a gente tem que dar valor à nossa amizade, né? Hoje, que são 47 anos, mas que durou e passamos aquela época que não tinha como a gente entrar em contato. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Você... Tinha o que? A memória, a lembrança, né? Do meu amigo Hélio Barbosa. Onde será que eu acreditava? Pobrezinho de você, eu me lembrava, você fazia isso aqui. O sinal de sacrifício. Você fazia isso aqui para me procurar nas boates, Santiago. E ficava lá constantemente sendo assediado e lutava contra... Não, por favor, eu só vim aqui para assistir o show do meu amigo. Não vamos fugir. E daí surgiu o apelido do Santiago, o Insaciável. Mas Hélio, é o seguinte, o nosso programinha aqui é um bate-papo bem informal. Eu acho que eu podia, inclusive, ter dito aqui que é só comediante, né? Não precisava nem ter falado ator, dançarino, cantor, nada, né? Acima de tudo, somos amigos. Eu acho que é o que é mais interessante. É um bate-papo bem informal. Sim, é um bate-papo bem informal, uma coisa assim até para você falar e contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória, né? Que com certeza você tem muita, 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 muita coisa para contar para a gente, né? Sim. Beleza? Deixa eu lembrar. O que você lembrar, então? Houve muitos anos em que eu bebia, não é, Santiago? Eu bebia, e eu bebia para esquecer. Sim, propositadamente. Sim, esqueci. Desde quando que você está nessa carreira? Eu bebo para esquecer? Não, não, a carreira, a carreira. Eu bebia múltipla. A Santiago, eu creio que desde 18 a 19 anos. Com 19 anos eu comecei a trabalhar nos shows, nos shows em boates mesmo, né? Eu achava que o treinamento diário em cima de um palco seria algo que me ajudaria para o resto da vida. Independente de onde fosse. Exatamente. E foi uma escola muito boa. Foi uma escola, sim. Foi sim. Eu me lembro, eu trabalhava no show, no show no metrô. E no metrô havia um show revista. No metrô não havia strip na época que eu comecei, não havia nada disso. Havia um conjunto muito legal. Um conjunto onde tocava o José Antônio Boldrini, um dos grandes contrabaixistas de jazz aqui em Curitiba. E um grupo muito bom, um cantor muito bom, a Deir Santos. E o show era comandado pela Célia Lima. Célia Lima era coreógrafa, diretora do show. E ali eu comecei a ter noções de tempo de show. Eu lembro que se a gente terminava um número, entrava no camarim, se houvesse um buraco que não começasse, se a banda já não tocasse uma música, a Célia gritava no camarim, olha o buraco no show e tal. E ali eu fui tendo noções de tempo, da importância que é você se relacionar com o público. Sim, toda experiência, né? Se você se desliga do público e cria um buraco no show, o público vai se desligar também, né? Ali foi muito, muito importante, foi uma escola muito importante pra mim. Tá certo. Deixa eu te perguntar, Hélio. Aonde você já atuou? Eu tinha 19 anos, Tiago, quando eu comecei a trabalhar nas boates. No início eu trabalhava apenas no sábado, sabe? Depois não aguentei mais, comecei todo dia. Todo dia, tá certo. Aonde você já atuou, Hélio? Assim, eu sei que se for pra você citar tudo que você, aonde você já atuou, a gente vai ficar aqui até meia-noite e vai faltar tempo. Mas cita assim os principais, os principais trabalhos que você já fez. Eu estava realizando um show numa boate em Paranaguá, com um grande comediante que morou aqui em Curitiba, que viveu aqui muitos anos, até o final da vida dele se chamava Celso Filho. E um produtor foi atrás do Celso Filho, em Paranaguá, porque queria realizar o espetáculo Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, com o Celso Filho. E precisava de um outro papel, um papel importante também no espetáculo ali do rapaz, se chamava Renato e tal. E o produtor foi, a Paranaguá conheceu o Celso, como eu fazia show lá com ele também, o produtor me contratou pra que eu começasse. Foi o primeiro espetáculo adulto que eu fiz, e como itinerante. Logo depois eu comecei... Era uma peça? Era uma peça de teatro. Foi o primeiro espetáculo de teatro. Drama? Não era comédia? Não, era uma comédia. Era uma comédia. Comédia muito boa, extraordinária, com um pique, excelente, muito bem escrita. E em seguida eu conheço, através de Celso Filho, dessas pessoas, também eu vou conhecendo o produtor, chamava-se Vassil Stupari, que é meu amigo até hoje. Vassil é uma pessoa com quem eu aprendi a dar valor ao texto. Acima de tudo, o texto, o seu texto, a não ser que você esteja num espetáculo só de improviso, se você não estiver, o seu texto é o maior amigo que você pode ter em cena. O seu texto é que leva você pra lá ou pra cá, e até mesmo lhe dá condições de improvisar, porque você sabe o que vai fazer. Foi outra escola importantíssima pra mim. Aí, em seguida, eu conheço outros grupos itinerantes, do pessoal que trabalhava muito no Circo Teatro, no Rio Grande do Sul, que é vivo até hoje, o Circo Teatro, da Companhia de José Maria de Almeida. Então, trabalhei com pessoas, trabalhei com a irmã do Tubinho, que hoje trabalha no Circo do Tubinho, em São Paulo. Com ela, eu aprendi muito de ritmo, de comédia, de esquete, de circo. Quem nasceu no Peru, pirulito. Quem nasceu na China, chinelo. Com isso, fui aprendendo a coisa do ritmo, da comédia e tal. Foi muito importante. Aí, eu passo... E, em 89, o TCP, o Teatro de Comédia do Paraná, produz Noite na Taverna. E vem um grande diretor, o maior diretor de atores que, eu acredito, o Brasil já teve. Adhemar Guerra. Ele que dirigiu esse espetáculo, depois dirigiu Mistérios de Curitiba, a primeira obra do Dalton Trevisan, transformada em teatro. E ali, eu trabalhei ali. Eu fui apresentado à classe artística de Curitiba, e, com este diretor, eu aprendi muito, muito da arte de atores. Isso, que ano que foi? 89. 89. Em 89, eu passo a trabalhar aqui em Curitiba e trabalho com o Andemar Guerra. Entendi. Hélio, deixa eu só te perguntar, na realidade, eu tenho colocado para você... Fique à vontade. Fique como se você estivesse na sua casa. Sim, no meu programa, inclusive. Deixa eu te falar. Eu soube que teve uma situação, que você, se não me engano, não chegava a ser um show próprio seu. Talvez uma representação que você fazia, num quadro que você imitava vários artistas de Hollywood. Acho que o Sam Davis Jr., se não me engano. Como assim você soube se você trabalhava comigo no meu espetáculo? Não, não, não. Mas nessa época a gente estava um pouquinho afastado. Foi a época em que você trabalhava com contrabandos de bijuterias. E eu soube que veio o Miele. Ah, sim. Que o Miele veio, e se eu não me engano, eu não sei se você imitava ele, fazia o número dele, é isso? Os shows em boate... Conta essa história para a gente, como é que foi, o que já aconteceu. Os shows em boate, eles eram basicamente, eles eram baseados em dublagem. Não é a dublagem onde você vai no estúdio e coloca a voz em cima de um ator, não é isso. A dublagem onde você levava um long play, long play era um disco, havia um buraco no mesmo. A gente levava o disco do artista e dublava. Fazia um número, por exemplo, New York, New York, dublava e dançava. Ou músicas, por exemplo. E o Miele recém tinha lançado um disco onde tinha números de comédia excelentes. E eu passei a fazer um dos números dele, dublando. Acontece que o Miele veio a Curitiba fazer um show dele, Miele Especial, no Teatro Guaíra. E eu fui assistir. Um show zaço. Um homem sozinho, de smoking, um show com classe, colocando o Teatro Guaíra na palma da mão. Divertidíssimo, com classe, com elegância. No que terminou o show, eu fui ao camarim dele e disse, você sabe, eu faço um número, utilizo dele. Ele disse, eu fiquei sabendo, eu tinha ido numa sauna, eu fui numa sauna lá e me contaram que tem um rapaz que faz e tal. E ele foi na boate assistir o número lá. Ele gostou muito, achou bem divertido. Aí ele autografou o disco dele, ele escreveu para o Hélio do Outro Miele. Ele é fantástico, um figuraço. É que eu queria que você me falasse se isso é lendo ou não. Parece que daí ele quis te levar. Meio que talvez fez um convite, eu te apadrinhar, não sei como que era, para fora de Curitiba. Ele disse, eu quero ser teu padrinho, eu sou padrinho de tanta gente, você tem talento, você é bom. E de fato me ajudou em algumas questões, em outras coisas. Mas na época, na época assim, você acabou não indo, vamos dizer, de malicuia, como diz o ditado. Não, não, não. O que houve? O que aconteceu que você não pôde ir? Problemas pessoais? Eu nunca tive problemas pessoais. Não, eu trabalhei, eu trabalhava, já tinha, era recém-casado, tinha filhos e tudo, e eu optei em permanecer na minha base aqui. Entendi, entendi. Tá certo. Você é nascido em Curitiba? Eu nascido aqui. Mora até hoje aqui? Mora aqui. Estudei no Bom Jesus em Santiago, você não lembra? Lembro, lembro, lembro. Boa época. Deixa eu te perguntar, Hélio. Eu comecei em imitações com o professor Hilário. Não, a primeira imitação que eu fiz na vida foi Jerry Lewis, mas acho que depois foi o professor Hilário. Ele falou, não fez deveres, fichário. Como é que alguém podia falar assim? Fichário. Quando você foi, quando a sua carreira verteu para o lado da comédia, assim, digamos, mais para o lado da comédia? Não que você só faça comédia, mas você é bastante conhecido como comediante aqui em Curitiba. Em função dos shows. Sim. Em função dos shows, mas você sabe que... Mas desde quando? Você lembra? Pois é, é meio difícil de definir, porque junto eu fui fazendo tudo. Então eu ia fazendo muita comédia. Não foi uma coisa que você optou, disse, não, eu vou começar. Foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo. Entendi. Santiago, geralmente as pessoas perguntam o que é melhor, comédia ou drama. Eu posso te responder isso, talvez eu possa responder. Mas o que é bom é um texto bom. Se for um texto bom de comédia, esse texto bom de comédia sendo melhor do que um texto ruim de drama, é melhor. Se for ao contrário, se for um texto bom de comédia, o bom é aquilo, a arte do ator é a palavra. E esses dias eu escutei o Falabella falando que as pessoas não, às vezes, o público, assim, os espectadores, eles não dão muito valor para quem faz, não reconhece. Não só o público, acho que ele até falou assim, o próprio meio para quem faz comédia. Ele falou como se na comédia a gente não fizesse o mesmo trabalho, ou talvez até mais, de representar, porque acham que é uma coisa mais... Ah, qualquer um faz. Não é assim. Com absoluta certeza. Eu acho que você pode confirmar isso. A comédia, desde que seja bem escrita e tenha um bom propósito, ou ela venha de um pensamento nobre do comediante, a comédia, o humor, ele é, como diz Fábio Silvestre, é uma linguagem dos deuses. Você quer que eu te diga uma coisa? Um dia desses eu li aquilo que aquele comediante, o Chris, do Everybody Hates Chris, sempre esqueço o sobrenome dele, o Chris. Ele escreveu algo tão importante em relação a essa coisa do massacre daquele rapaz que morreu nos Estados Unidos, sem poder respirar. Ele respondeu, toda vez que acontece uma coisa dessas, a polícia, a direção da polícia sempre diz, ela sempre diz assim, infelizmente nós temos algumas maçãs podres na polícia. Existem profissões onde não pode existir maçãs podres. Existir maçã podre na polícia é a mesma coisa que o diretor da American Airlines falasse. Não, a maioria dos nossos pilotos sabem posar um avião. Não é maravilhoso você ouvir, se você não passa a entender uma situação, um contexto e uma circunstância a partir de uma piada assim, é uma grande verdade. Algumas profissões simplesmente não podem ter maçãs podres, há de se cuidar para que isso não aconteça. A polícia serve para proteger e servir o cidadão. Com toda certeza. E você falou que vem o que? De um sentimento nobre, de um pensamento bom. Isso. Porque, Santiago, há de se fazer uma enorme distinção entre o que é brincadeira de colegial, como a gente tinha 14, 15 anos, brincava, o teu pai tem caixa. Isso é material, isso não é material profissional, isso é brincadeira de colegial. E eu acho que a carreira de um comediante, ela também vai sendo construída, assim como de um ator, a partir das coisas que ele também não faz. Isso não é bom, não faz. Você falou, vamos aproveitar que você disse do sentimento que vem, né, da... Eu soube também que você tem um show próprio. Não, mesmo? E que, inclusive, o sonoplasto desse show é um excelente profissional. De um excelente amigo. Brincadeiras à parte, você... Conta um pouquinho do teu show que você montou. Sim. Como que você criou esse show? São situações virídicas, reais, que você viveu, que você passou, que você viu acontecer, e daí você tira... Porque, assim, o público, às vezes, tem curiosidade, quem que bolou, quem que criou, quem que fez essa piada, quem que fez essa sequência. Então é interessante, de repente, as pessoas saberem um pouquinho como que é feito dessa forma. E uma vez você me comentou que muitas coisas, às vezes, você vê no dia a dia, e que você simplesmente transforma em piada, em comédia. Com certeza. E outras não, outras eu vivi. Sim. E eu começo a distorcer, de forma que aquilo possa também ficar engraçado. Sim. É assim, a maioria dos comediantes funcionam assim também. Eu inventei esse show para que propiciasse eu realizar em cima do palco tudo aquilo que eu sei fazer, e que eu gosto de fazer. Sim. Não é sempre que você tem essa oportunidade. Foi o maior insight que eu tive. Assim, não, vou fazer alguma coisa que eu tenha prazer constantemente em estar no palco. Por isso que eu reluto muito em montar um segundo espetáculo. Eu deveria fazer. Mas eu acho que jamais será tão bom, completo, como esse. A comédia de um homem só. Você sabe, você já assistiu e já trabalhou nele. Sim. Realizar uma plastia tantas e tantas vezes. E você montou esse show sozinho? Sim. Eu vi o minhas coisas que você fazia. O enredo todo sozinho, tudo. Sim. Quanto tempo você levou para montar esse show? Cerca de 31 anos, mais ou menos. Escrevi uma palavra por dia. Não, eu... Uma questão de... A concepção, muitas vezes você não está com um papel e uma caneta na mão, mas você vai pensando aquilo que você quer, até o momento em que você se senta e faz, e coloca. Isso é mais rápido. Mas você trazer, concebendo... Sim, mas isso que eu digo, toda essa ideia, coisa e tal... Seis a sete meses. Seis a sete meses. Até o momento que eu parei de ser assim, assim, assim. Agora é melhor que isso fique aqui, aqui, aqui. Então, digamos aí que até fazer tudo, tudo, deixar do jeito que tinha que ser, quase um ano. É, com certeza. Existem pessoas que concebem espetáculos assim, em dois dias. E eu não aconselho ir a assistir, mas... Tá certo. Você faz evento, Hélio, se te contratarem? Tiago, você não sabe. A gente não fez isso tantas... Você tem que responder para o público. É eles a que não sabem. Mas é estranho, isso, né? A gente trabalha junto constantemente, tantas e tantas vezes. Eventos, shows, shows para a prefeitura, velórios. Em qualquer oportunidade, nós estamos sempre trabalhando. Onde contratarem um show, que haja um espaço e haja um público querendo se divertir. Legal. É lá que a gente está. É isso que o público quer saber. Então, pode ser contratado para tal, para qualquer tipo de evento que... Não é... Eu digo assim, você só não atua em teatro, em cinema, em televisão. Você faz, se tiver que fazer alguma coisa particularmente, faz. Com certeza, sempre. Já fiz, inclusive, shows particulares em residências, né? Sim. Já fiz também. Com certeza. E é muito divertido. As pessoas sempre estão lá, numa disposição... Uma coisa mais intimista, né? Nossa, é bem legal. Tá certo. No teu show, você... Também eu soube, eu sempre estou falando dessa forma... Sim. Porque eu soube que um dos pontos altos do teu show é o sapateado. Onde dificilmente a plateia consegue te aplaudir sentado. É verdade, né? O pessoal levanta e aplaude. Exatamente. Onde você aprendeu sapatear, Elio? É inusitado, né? É. Eu aprendi ali... Naqueles anos, Santiago, ali que a gente estudava no Bom Jesus, 72, 73, 74, havia no mundo uma onda muito grande de nostalgia. E no cinema, passava um filme, era uma vez em Hollywood, o Globo Repórter, que já existia e tal, tinha o seu Globo Repórter especial sobre cinema, sobre musicais. E naquela época ia passando muito musical sobre Ginny Kelly, Fred Astaire. E eu achava um grande barato, eu achava muito mágico aquilo, a coisa mágica do sapateado. Onde você ouve, você vê um movimento, mas ouve três ou quatro sons. Como é aquilo? Aquilo me intrigava. E como não havia videocassete na época, eu começava a dançar na frente do espelho e tentar reproduzir. Meu pai tinha alguns discos de jazz e aí comecei a praticar, praticar. Eu acho que metade da minha adolescência em diante eu passei praticando as coisas que eu gostaria de fazer quando chegasse na idade adulta. Foi ali, naquele momento. Então aprendeu sozinho, na raça. Eu aprendi sozinho, eu aprendi mesmo ouvindo, vendo de forma visual. Depois, depois de velho, já. Velho antes do que eu estou agora. Eu passei a fazer aula, eu fiz algumas aulas nos dois anos. Mas hoje em dia eu sou mais ou menos como um músico que não consegue ler uma partitura. Que aprendeu a fazer sozinho. Claro que fazendo aulas até um determinado ponto eu também melhorei o repertório de movimentos e coisas e tal. Agradeço muito. Teve um ano muito especial na minha vida na cooperativa da dança. Eu tive pelo menos três excelentes professoras e uma professora, Bárbara Duffy. Bárbara Duffy veio dos Estados Unidos, fez uma oficina de três dias, oficina de improviso, essas coisas. E aquilo foi muito, muito bom para mim. Tive professoras como Cíntia Chamek, Silvia Lipatim, Adriana Di Giovanni. Até hoje são atumos e são professoras muito boas. Teve uma boa escola ainda. Com certeza, sim. Está certo. Mas eu já tinha mais de 30 anos aí quando resolvi fazer aula. Quando deu mais uma... Até não é que eu tenha resolvido, é onde eu descobri que poderia ter aulas boas. Boas e boas aulas. E que fosse ter a agregar alguma coisa a mais. Exatamente. Alguns anos, agora mais recentemente ainda, um lugar muito mágico aqui em Curitiba chama-se Projeto Broadway. No Projeto Broadway também, excelentes professores, Demetrio Sanches, um excelente professor. Professor de sapateado, também fiz algumas aulas com ele, fiz algumas coreografias junto com ele. Ele é muito, muito bom. Fica aqui a minha recomendação. Quem quiser procurar, tanto Demetrio Sanches como Adriana Di Giovanni, Cíntia Brasil também, uma grande professora de sapateado aqui em Curitiba, podem procurar tranquilamente. Eu recomendo. Eu recomendo. Está certo. Hélio, vamos fazer uma pausazinha. Eu já dei aula para o Neto, seu filho. Sapateado? Já, já. Ele que estava muito afim e tal, ele me procurou de umas três, quatro aulas. Você não sabe disso, mas... E ele chegou a aprender? Eu conheci. Aprendou alguns passos, sim. Que bom. Estamos chegando ao final da nossa primeira parte. A conversa aqui é boa, como eu sempre digo. Ninguém nesse pedaço só pinta gente boa. Então, a gente com certeza vai ter que fazer uma segunda parte aqui, para essa figuraça contar o restante da carreira, da vida dele. E depois no finalzinho a gente fazer aquele tradicional pingue-pongue. Valeu, gente? Só um minutinho para a gente tomar uma água, a gente é Vapte Vupes, a gente já volta. We'll be back. Estamos aqui na casa do Santiago Sandoval, meu amigo, que apresenta agora, nesse momento, o programa Na Frente das Picapes. Santiago Sandoval, um dos maiores disc jockeys, DJs, disc jockeys, não se fala mais. Eu sou da época do discotecário. Um dos maiores de todo o Brasil. Quando você ouve o Santiago, você não para de dançar. Eu sei, porque já percebi isso, e isso mesmo também já aconteceu comigo. Nós sempre estamos tocando aquelas músicas dos anos 70. Certo. Só para esclarecer para o pessoal, gente, às vezes eu faço as perguntas aqui na terceira pessoa, mas é lógico que eu já trabalhei muito com ela, eu fiz já a sonoplastia do show dele, desse show justamente, é a comédia de um homem só. Inúmeras vezes, inclusive, ele até faz uma brincadeira, que um dia, se por acaso ele ficar doente, que eu posso fazer no lugar dele, de decor que eu sei o show. Mas é mentira, ele não tem o dom que ele tem. Nós somos amigos, nós temos toda uma vida pregressa. Coisas inconfessáveis. Existem coisas que nós não podemos dizer. Talvez algumas perguntas aqui que eu vá fazer, é justamente pelo fato de eu já ter, né, saber exatamente, então, só para esclarecer para vocês, público, galera que segue a gente, beleza? Santiago era modelo. Teve um período que o Santiago frequentava uma escola de modelos. A gente também se encontrou novamente lá, lembra? Sim. Deixa eu te falar, no teu show você imita, imita muito bem. Talvez o pessoal mais novo não vá saber de quem a gente vai estar falando, apesar de eu duvidar que muita gente, porque é um nome que, acredito, eu vou ficar, vai perpetuar, mas você imita muito bem, lógico que fora outros atores, mas você imita muito bem o de R. Lewis. Ah! Você observou? Quase aprendi. De tanto que eu vi. Nós fomos no cinema uma vez assistir no cine Lido. Plaza. No Plaza, na Rua Barbosa, ali nós fomos assistir. Nos encontramos, né, ali, né? Smorgasbord, As Últimas Loucuras de Jerry Lewis. Eu nem lembro o nome, mas se você está falando, eu acredito. O último filme de comédia dele, solo, assim, foi muito bom. Eu lembro, a gente foi assistir juntos. Quando que você descobriu que você tinha esse dom de imitar especificamente o Jerry Lewis, Hélio? Pois o Jerry Lewis era, assim, o grande programa que existia na minha família. Eu, minha mãe e minha irmã, nós sempre íamos assistir no cinema os filmes do Jerry Lewis. E eu lembro que tem um filme, o Cinderela sem sapato, e existe uma cena onde ele desce uma escadaria, assim, todo, todo, impertigado, né? E eu lembro que nós fomos assistir, de noite, nós fomos num apartamento da minha avó, num apartamento da minha avó tinha umas escadarias, assim, no hall e tudo. E ali eu fiz aquela mesma descida que horas antes a gente tinha assistido no cinema, junto com a minha mãe e tudo. Minha mãe riu e gostou. E eu acho que, assim como muitos e muitos comediantes, eu também comecei porque eu fiz minha mãe rir. Acho que essa foi a primeira vez. Sim. Seis ou sete anos eu tinha. No teu show eu sei que você imita outros artistas, como eu citei, porém também você faz um quadro ali, que é um argentino, né? Sim. Que vem pro Brasil e tal, não vamos deixar assim, pro pessoal assistir o teu show. Claro. Mas faz umas caricatas ali também imitando. Essa performance, assim, com o rosto, com a, sabe, com a afeição, como que você descobriu que você tinha esse dom e como que você... Acho que desde o primário eu era muito careteiro, mas eu me lembro que teve um período, justamente aquele período onde eu fazia show nas boates, olha, ou eu ficava no salão bebendo ou eu ia lá pra trabalhar. Então eu ficava pra trabalhar, pra esperar a hora do show, eu ficava no camarim. E no camarim não havia nada o que fazer até a hora que soltasse o show. Eu ficava na frente do espelho e treinando e inventando. Exatamente. Um dia quando eu tava concebendo o show, né, o meu espetáculo, meu Deus, o que que podia fazer que fosse assim, né, absolutamente nonsense, que não tem senso nenhum. Pô, eu pensei, eu vou fazer um cara que imita animais. Que coisa mais tola, mas imitar animais. Tudo bem, mas no entanto, se ele for um argentino, cheio de aplombe, pra apresentar nada, pra apresentar imitação de animal, pode funcionar, pode ser engraçado. De fato, funciona. Funciona e funciona muito. Funciona muito, pra ter certeza. Por supuesto. Grazie. Grazie, Santiago Sandoval. É, Santiago Sandoval. Isso é meu amigo, hein? E, Elio, deixa eu te falar. Mas compara. Você se sente melhor atuando onde? TV? Teatro? Cinema? Shows? Onde pagam? Não, eu sou eu. Santiago, aí é que tá. É tudo meio parecido, meio igual, assim. Não, não é. Como a gente não é ator, a gente não sabe, né? Não é. Mas existe muita diferença. Existe. Aí é que é o grande barato. Tudo vai da qualidade daquilo que tá escrito, daquilo que você precisa fazer. Começa por aí. E existe uma coisa. A pessoa, por exemplo, é um paralelo. O camarada que gosta de pilotar, que ele gosta de correr, ele gosta de velocidade, ele gosta de correr. Existem veículos e formas diferentes. Fórmula 1, Fórmula Truck, Fórmula 2. O bacana não é o camarada se sentir desafiado a aprender e dominar essa forma, essa forma, a Fórmula Truck, a Fórmula Indy. Isso que é o barato. Ele não deixa de ser corredor. Mas agora ele se adapta a qualquer forma. A massinha é com o ator. É muito desafiador, talvez seja muito desafiador. A massinha é com a TV, com o teatro, com as diferenças que existem entre as... Exatamente, são veículos diferentes. Se aquilo que você tiver pra fazer é bom, é possível que você encontre um bom capítulo de novela que possa ser melhor do que uma má cena de teatro escrito. é possível. O interessante é você ter um bom texto em um veículo e se sentir desafiado a dominar aquele veículo. Atualmente, por exemplo, eu tenho tido muito prazer em fazer dublagem. Ou audiobook, que é um trabalho do ator também. Eu chego num estúdio, você tem toda a liberdade de errar, porque qualquer coisa volta, mas aquilo é gostoso de fazer. É muito bom. Então é difícil dizer onde você se sente mais... Onde você... Isso que eu ia dizer, é uma coisa pessoal toda, então você não tem preferência. Você é... Agora, é claro, e você, mais do que nunca, já testemunhou isso milhares de vezes. É claro, que quando você está fazendo o seu show no palco, e as coisas estão em... Estão... Entrando, aquilo é um prazer extra que você talvez não encontre em lugar nenhum. Pois é o seu material, é a sua coisa, as suas verdades que você diz, e as pessoas riem. Isso você sabe, você já testemunhou. Com certeza. Então, aí também entra a questão do ator, o ator que eu quero dizer assim, o ator de drama, ou de alguma coisa mais séria, um suspense, enfim. Ou o comediante, ou o cantor, ou o dançador, e eu ia perguntar pra você qual deles que você se sente melhor fazendo. Também é a mesma coisa? É a mesma coisa. O bom é o veículo, né? O bom é o veículo, ou o que eu inventei de fazer. O bom é que tenha as melhores condições pra que aquilo funcione muito bem. Se for uma dança que seja muito... Imprescindível, né? Se for uma dança que seja muito bem coreografada, se for um improviso, que haja um pianista muito bom, como o Rodrigo Henrique, o Hudson Malheiros, que eu trabalho às vezes. Isso, essas condições. Mas não é de se escolher. O bom é que a qualidade daquilo que você esteja fazendo seja boa. Entendi. Se for um texto, ou de comédia ou de drama, que o texto seja bom. Tá, certo. Conta pra nós, com certeza você deve ter várias opções, mas escolhe uma. Alguma coisa inusitada que aconteceu em alguma vez que você estivesse atuando na tua carreira. Uma coisa, de preferência até, engraçada. Santiago, eu trabalhava com um fabuloso, jamais me esqueci disso. Nós tínhamos um show, chamava-se Cambalá Chegando. Eu trabalhava com Benhur, Benhur de Almeida, um fantástico comediante, também, que trabalha com o pessoal do circo-teatro, já há muitos e muitos anos, no Rio Grande do Sul. E nós trabalhávamos aqui, também em Santa Catarina, pelo interior. Nós sempre chegávamos no local, íamos ver como é que é, a gente vai se ambientar e tal, saber onde que é o banheiro, saber tudo, né, a respeito do local e tal, antes do que o público venha. Chegamos no local lá, porque a gente fazia show, vendiam o show, na frente a gente chegava na cidade e ia descobrir o local. Chegamos lá, o banheiro está aí, o banheiro, as condições não tinham nada, não havia água, não havia papel, não havia nada. Era melhor não ir. ou não ter descoberto. Dali a pouco estamos fazendo o show, o público já está lá, já tem uns 30 minutos de show, a gente está ali no esquete e tal, a gente lembra, uma mulher levantou, levantou-se e fez a curva dele, ele olhou e disse, só vá com cuidado, que não tem no banheiro, não tem papel, não tem nada, vai precisar ficar pulando, só para secar. Aquilo veio abaixo, nossa, aquilo foi muito, muito, incrível. Mas tem uma coisa que eu jamais esqueço, vou te contar bem rapidamente. Uma vez fui convidado para o show, o show do Diogo Portugal, no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, ele estava estreando o show que ele fazia aqui, que tinha convidado, ele me convidou, eu fui a São Paulo. O Diogo abriu o show e eu entrava em seguida. O Diogo abriu, fez uma abertura, uns 40 minutos, 45 minutos. em seguida eu entrei em cena, fiz meu, eu fiz um acto do meu número, do meu número, do meu número, do meu número, uns 15 minutos, mais ou menos, no que eu, e o público ia reagindo, reagindo forte, reagindo muito, muito bem, muito bem, eu lembro que quando eu me despeço, muito obrigado, muito boa noite, eu me curvo, quando eu levanto, o público está de pé, me aplaudindo de pé. Isso foi em 9 de julho de 2009, alguma coisa assim, eu jamais vou me esquecer dessa cena. Talvez, quando eu chegar no último momento da minha vida, uma das grandes imagens que me vêm à cabeça foi essa cena, o público de pé aplaudindo. 15 minutos, você conquistou. E você, e o público lhe aplaudindo de pé. Havia muitos comediantes, colegas de São Paulo, também, lá, eles assistiam, e todos eles lembram e comentam, isso é uma lenda urbana, no meio dos comediantes, eles sempre, sempre, sempre comentam isso. Tá certo. Nunca vou me esquecer. Grande, você já, você foi bom. Eu fiz questão de, tá certo, você foi. Eu fiz questão de contar isso pra você, por um ato de autoexibição. É bom que você deixe aqui, dito que você ganhou o Pistolão do Faustão. Foi. Que ano? Você lembra? 2008. 2008. Tá. Também já fez Praça Nossa? Praça Nossa, sim. Eu ia falar Praça da Alegria, né? É, é do pai dele. Exatamente. Legal. Tão bom, tão bacana lá, sabe? Carlos Alberto de Nóbrega, tão, tão, tão legal, conversando, antes do, antes da gravação. O diretor, o Marcelo também, muito legal. Quem estava lá, acho que foi a segunda ou terceira vez na vida que o encontro em Camarins e tudo, o Moacir Franco, né? Que é uma das pessoas que escreveu a história da televisão brasileira, tava lá, eu adoro o Moacir Franco. A mãe do Pedro, eu tenho outro filho, o ator, o Pedrinho, a mãe dele acaba de gravar algumas cenas junto com o Moacir Franco, no, a segunda, primeira chamada, segunda chamada, aquele programa da Globo com a Débora Bló, aquela minissérie, né? O Moacir Franco, ele realiza agora, e a mãe, a Nenê Noi, a atriz, ela foi chamada, e, e, contra a cena direto com o Moacir Franco. Aquilo me deu, inveja, sabe? Quase mandei um telegrama pra ela, escrito assim, ui! Mas, eu fico contente, né? Sim, lógico, tem que, não é porque, até porque, provavelmente, eles precisavam de uma mulher, né? Você não ia ter como fazer. Não, haveria, exatamente. Gente, estamos chegando ao final, foi muito bacana, nessa entrevista. Ah, foi mesmo. Muito bacana mesmo, quero agradecer de coração, meu nome, nome da minha família, por você ter vindo, e ter dado o maior apoio pra gente aqui. Imagina, eu é que agradeço de coração, tudo de bom que vocês têm feito por mim, todos esses anos. Imagina, a gente não faz nada. A gente é amigo. A gente é amigo. Quando a gente é amigo, ninguém faz um pelo outro. Vez por outra, a gente está a caminho de um show, a gente está treinando, ou retreinando o show, as passagens e tudo, e em meio a isso, tantas e tantas vezes, nós conversamos sobre as coisas, que nos afligem, os medos, as preocupações com filhos, com tudo, a coisa da nossa amizade. Com certeza. E daí eu vou te convidar agora pra fazer um pingue-ponguezinho, você topa? Pode ser um tênis de medo. bom, diga. Então vamos lá, gente. Queria mandar um beijo pra Aurealand, minha amiga, grande amiga. Aurealand, acho que você está assistindo, um beijo pra você também. Um beijo pra Bettina Belli. Bettina, Bettina, namorada minha, sabe, um namoro que eu tenho. é, é. Mas ela sabe. Ela sabe. Agora ela esteja bem distante. Ela mora na cadeira. Então, de repente, talvez até por isso que esteja dando certo. É por isso. Com certeza. Vamos lá, Ellen, então. Deus. Muito, muito verocível. Muito. Muito acreditável. Acredito. Acredito em Deus. Sabe por quê? Pode parecer uma grande bobagem. Santiago, você quebra um ovo e joga em uma frigideira. Você vê o que é aquele ovo. Como aquilo pode se transformar em um ser vivo, se você não jogar em uma frigideira. Claro, talvez existam explicações científicas, mas ainda assim é um milagre. É um milagre que você quebra um ovo e aquilo se transforma em vida. Talvez seja isso. A única explicação talvez seja Deus. Certo. Família? É importantíssimo. São os vínculos supremos que você pode ter. Amor? Vivo indo ao encontro de algum mesmo. Estou indo sempre ao encontro. Um espetáculo? O meu. Porque eu estou lá, então isso me faz. O melhor ator? Robert De Niro? O pior ator? Não é legal. Eu? Talvez eu. Veja as condições. Não, você não precisava falar o nome dele, mas assim eu digo, às vezes, o pior ator que, sei lá, que haja de uma certa forma, que não tem algum, sei lá, alguma responsabilidade. O pior ator é aquele... Nesse sentido que eu pergunto. O pior ator é... É bom, é bom perguntar nesse sentido mesmo, com certeza. Eu acho que o pior ator é aquele que pensa que engana o público, porque ele acorda desempregado e nem sabe por quê. Sabe? Está certo. A melhor plateia? A melhor plateia é aquela que já vem disposta, né? Ela já gosta antes que alguma coisa aconteça. E isso acontece. Se uma pessoa sai de casa e vai direto para um teatro, ela já está disposta a gostar. Está certo. A pior plateia? Aquela que... Aquela para quem o show está interrompendo alguma coisa que ela não esperava que houvesse um show, ela não quer, ela não tem obrigação de querer ou de gostar. Ela se torna a pior plateia. Uma bebida? Cerveja, né? Tenho muita saudade da cerveja. Parei de beber já faz seis ou sete anos. Sim. Mas a cerveja é a que eu gostava muito. E para finalizar, não podia ser diferente, perguntar daí específico uma coisa minha para você, porque você sabe que a gente sempre convive, como eu disse, eu faço só para o seu show e sempre o seu show de comédia. Sim. O melhor comediante? Jerry Lewis. Eu já sabia a resposta. Sim, com certeza. Então, beleza. Jerry Lewis é a base da comédia da metade do século para cá, para muitos e muitos comediantes. Com certeza. Então, se eu assino embaixo. Obrigado. Eleão, então, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter vindo, ter abraçado, ter ajudado, estar ajudando e estar agregando bastante, como eu costumo falar para todos que vêm aqui. cada um com sua contribuição, um pedacinho ali, sua parcela. E a gente vai tentando formar, vai tentando levar um pouquinho de entretenimento para a galera que está em casa nessa fase da vida. Eu queria te fazer uma última pergunta. questione-me, questione-me, questione-me. Agora, acabando, o ping-pong, né, já acabou. Nós que fazemos ali coisas de evento mesmo, eu digo assim, montagem de som, gerentes de bares, cerimoniais, né, casamentos, essas coisas todas que hoje está praticamente extinto, não se pode fazer. A gente está sofrendo bastante. Com certeza. O que você podia deixar aqui? Uma ideia, talvez, alguma coisa que você gostasse que acontecesse, alguma coisa que você, sei lá, pensa que poderia ser feito, né, dentro de um bom senso, lógico, por parte do pessoal dos governantes, enfim, dos que decidem de que maneira vamos passar isso. Em primeiro lugar, as lives. As lives são importantes. Elas são importantes até mesmo para que as pessoas não esqueçam. E as lives que podem ser pagas são um auxílio, aquilo que você pagaria com um couvert para um artista num bar. Agora sim, esse é o momento de dizer, eu estou prestigiando mesmo para que continue, para que a gente invista naquilo que é a nossa vida de verdade, né, a vida de verdade que a gente leva, não esse momento inusitado com o qual a gente não sabe nem lidar direito. Nós não podemos... Não só nós, como todos, né. Exatamente. Mas nós não podemos, nesse momento, aglomerar pessoas. Não se pode fazer isso. Isso é uma aberração contra a natureza. A gente não pode fazer isso. Então invista para que esta chama, essa centelha, daquilo que é a nossa vida de verdade, se mantenha viva. E o governo, supondo-se que seja um governo, isso que está aí, que injete e que dê condições para que esses profissionais permaneçam até o momento em que a vida de verdade possa retornar e a gente... Ao nosso normal que nós estamos acostumados. Ou a um novo normal, mas que ele propicie as pessoas viverem em busca de também prazer de tudo que é possível. Viver e se adaptarem a esse novo normal, né. Exatamente. Com certeza. Vamos lutar em função disso. Essa é a nossa vida, né. Tá certo. Há tanto o apoio do artista como o apoio do governo, né. Tá certo. De vista. Só para esclarecer, não foi nada combinado, viu. Essa questão da live ele colocou e eu não pedi nada, viu, gente. Não. Não é porque eu faço live. Não, mas é importante. Não, mas tá certo. Foi bem colocado. Muito bem colocado. Brincadeiras à parte, foi muito bem colocado. Então, mais uma vez, muito obrigado, Hélio. Acabamos, encerramos aqui. Eu que agradeço, Santiago. Com certeza vai ter outra oportunidade. Se Deus quiser, esse programa vai perdurar aí por muito, muito tempo e com certeza você vai voltar. Muito obrigado. Foi divertido, né. E quando é que nós estamos juntos e não é divertido. Não poderia ser diferente. Não, hein. Tá certo. Isso seria de outra forma. Galera, acessa lá, assiste lá, YouTube, meu canalzinho, DJ Santiago Sandoval Jr. Se inscreve, dá um like, se gostou. Mesmo que não tenha gostado, dá um like. Mas apoia lá, dá uma força. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado. Mais uma vez, agradecendo o Hélio Barbosa. E semana que vem estaremos novamente com o nosso programa Frente das Picapes. Beleza? Muito obrigado. Valeu, galera. Um beijo, um abraço no coração de todos. E se cuidem. Fiquem em casa, tá bom?